Irmãos amados, sei o quanto tenho chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidade, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições E o mavalho, mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo e Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto um sorriso há de... Agora só uma percussãozinha bonitinha Quer vitória, vai chorando, geme e chora Coisa linda Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão aí Levanta a mão É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Joa, vem aqui, Joa Joa é fotógrafo, mas ele canta também As tuas lágrimas O anjo tem colhido E tem levado Até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama a sua graça Seu amor Não tenha medo da tribulação da vida Tribulação Também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós Ali na cruz Ali na cruz Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levante a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Alô Marília Esse é Joa, fotografia E quantas vezes Tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil Dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas Molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde e resolve tudo ainda hoje E te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais Com a vitória em sua mão Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levante a mão Levante a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Levante a mão Levante a mão Levante a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Que 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 chora Obrigado.